Tô vendo um zumbi, zumbi! Nossa, velho! Que porra, velho! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Tem mais, tem mais, tem mais! Nossa, não consigo! Aí, tem mais! Buguei na pedra, buguei na pedra! Ei, Tonhão, sai daí! Boa, 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 boa! Eu sou o McTyson! Tem mais? Tem não! O que é isso? Parecia um play esse cara aqui! Bala de 12, só tem 3! Tá desesperado ali procurando a gente, velho! Também, você deu 300 tiros ali! Pô, mas esse zumbi não tinha nada, cara! Tonhão, você não pegou nenhuma roupa dele? Você agora trocou de roupa? Uma calça melhor? Nada? Nada, nada! Eu tirei um ali de cima, só que agora eu não achei a roupa do sepano de caiu! Opa, opa, opa! Te viu? Calma! Tem como falar dentro do jogo? Ele me viu, ele me viu! Que negócio é isso aí? 124%? Ele tá vindo, ele tá vindo! Só 10, só 10, só 10, só 10! Ele não vai conseguir passar não, pô! Tem um... Tem uma cerca ali! Pega tudo, cara! Pega tudo dessa roupa do cara aí! Nós estamos molhando! Pega a roupa dele e joga pra você! Em cima da sua e vambora! Rapaziada! Essa roupa tá muito ruim, cara! Eu mesmo, de coração! É porque eu joguei meio tenso, mano! Eu não quero morrer porque eu tô cheio de loot, velho! Troca a calça! Pega a calça dele e joga em cima da sua! A jaqueta! Não sei quantas balas de doce que eu tenho, peraí! Só tem 3 balas, mano! Por aqui dá! É só ele não ver a gente, mano! Não dá pra passar por trás! Não dá pra passar por trás! Nossa! Valeu aí pelo empurrão! Calma que ele tá perto! Calma, calma! Tá vendo? Ele já te viu! Quando ele faz esse barulho é porque ele te viu! Ah! Olhos gigantes! Que isso, jovem! Target engaged! Não, não! Target não! Target não! Agora tem mais visão, não! Bom! Tirei a tensão! Dá pra ir lá, né? Ó! Quem tá tirando o tiro? Você? Você! Sério? Ué! Não é em mim, não! Tá mirando pra você e o outro! É! Você tem essa entrar aí, velho! Mano! A gente tem que tentar, mano! Tem dois robôs ali, ó! Ó lá! Vamo por aqui, ó! Até que ir por cima! Até que ir por cima! Até que ir por cima! É esperar ele ficar de costas, tá ligado? O ruim é ele, né? O negócio tá de noite! Ó! Calma! Difícil é ver pra onde ele tá indo! Tá parado! Tem que achar um buraco na arcega pra gente entrar, mano! Vai ter que ser lá por cima, cara! Dá a volta lá em cima! Aí, acho que tá aí! Corre, mano! Corre, corre, corre! Que bom! Faltou aí, ó! Só o cara! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Ó a arcega! Esse é o cara, mano, ó! Demorou! Ele tá olhando, ele tá olhando! Aí, rapaziada! Ele tá olhando? Tá, parou, parou, parou! Vai, vai, vai! O que que tinha aqui em cima, velho? Não, não! Desce, desce, desce! Desce, cabaço! Que 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 eu fiz, mano? E aí, você fudeu nós, velho? Calma, calma, calma! Eu acho que ele não vai subir aqui, né, velho? Deixa eu ver se eu tenho visão dele aqui! Ele não me vê, não! Ele tá olhando pra baixo ali, mano! Então, aí, ó! Tem uma pistola aqui! Cheguei! Deixa eu abrir essa casinha aqui! Onde eu tô com a pistola? Deixa eu abrir essa casinha aqui! Deixa eu abrir essa casinha aqui! Vou deixar ela aqui pra você, mano! Eu já tenho uma! Tá de boa! Acabei de achar uma faquinha! Vou até deixar a porta aberta, tá, mesmo? Só deita! Só deita! Só deita! Só deita! Deita que deu ruim! Deita que deu ruim! Calma! Muita calma nessa hora! Tô aí um manjador de disparar não aí! Calma! Ué! Por que que eu não consigo pegar a... A baioneta? Será que é porque eu tô com uma picareta? Isso mesmo! É! Não vai adiantar nada! Eu vou ter que... Pegar a pistola aí, né? Vai no lugar da... Da faquinha! Ai! Te viu! Te viu! Te viu! É, é! Mas já parou! Já parou de ver! Tem uma pistola ali! Tem um buraquinho que tá sem... Só dando um tiro! Quem é? Ei, me! Ei, me! Relaxa! Ah! Filha da puta! Ah! Nossa! Moleque! Entrei dentro do bunker, filho! Agora é GG! Agora eu vou achar alguma coisa aqui dentro! Vou até deixar a porta aberta, Tonho! Eu tô debaixo de você, meu! Cara! Como é que mira com essa pistola, cara? Eu não entendi! Vai! Aperta o botão direito do mouse! Nada disso, cara! Primeira pessoa, será? Ah! Tem que apertar V primeiro! Nossa! Olha o que eu achei, mano! Como é que eu achei, mano? O que é que eu achei? O que é que você achou? O que você achou? Colete! Boa! Eu vou tentar ir lá no seu corpo lá, filho! E pior que eu não consigo mais ver onde você tá! Onde você tá? Eu tô aí embaixo de você! Eu tô no subsolo! A porta tá até aberta! Caralho! Eu pensei que você tinha morrido, velho! O bicho meteu bala ali! Tem morrido o quê, mano? Que é GG, irmão! Você tá maluco! Respeita a minha história, vagabundo! Ó! Vai luteando as caixas aí, mano! Tem caixa pra caralho pra lutear! Ué, filho! Você falou que já passou por aqui! Ai! Não morre não, Tonho! Eu não tô sabendo onde você tá! Calma, calma, calma! Ah, já achei! Já achei! O cara tem caixa murchila, cara! Corri, corri, corri! Tô aí dentro! Tá? Achei AK! Ah, GG! Um gás em top, curtiu, Tonho? Maneirinho, maneirinho aqui! Tô procurando aqui essa parada! Tonho, você vê uma mochila e me avisa, viu, mãe! Pachou o colete, de boa! Colete! Pegou o colete aqui? Peguei, peguei aqui! Tô, é... Olha qual que é a munição dessa MP5! Ela é 9 o quê? É... 9... 9.19, ela é 30.60, é... Mas a gente mostra isso, porque pra mim não tô mostrando isso! Não mostra? Não! Você aperta uma vez só, uai! Que bosta, mano! Você tá sem pistola? Você chegou lá no chão? Ah, botei ela no chão e agora sumiu! Mas você tem munição pra ela? Tinha pra pistola! Então, peraí! Não, não, calma, calma! Acho que não, hein! Acho que não! Acho que não tinha bala não! Tinha não, tinha bala não! Eu vou levando essa aqui, qualquer coisa! Deixa eu achar outra! Mano, tem porta pra caralho aqui em cima, Tonhão! Meu Deus, eu não dou conta, mano! Não dei conta de abrir a porra da lata, tio! Ah, comida! Que aleluia! Calma! Mano, a gente tem que achar a mochila, Tonhão! Não... Não vai dar em nada isso aqui, velho! Ó! Cliquei! Select! Clica na faca uma vez! E agora? Cliquei nela! E agora? Tá os dois vermelhinhos! E agora? Não aparece não, cara! Quando você se lembrou, os dois apareceu lá na lata open! Não, ó! Vou clicar com o botão esquerdo! Ficou amarelo! Botão direito! Só tem isso! Examine! Um select! Um select all! Drop! Top all! Open! Será que é abrir? É! Open e abre! Só... Mula! Open ou... É o quê? E agora, velho? Ah, velho! Meu Deus do céu, velho! É! É muito! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que show, mano! Eu acho que tu precisa cagar ali pro teu personagem não ficar com o estômago aí um pouco melhor! Então vamos agora! Tá na hora mesmo! Tá vendo que ele não dá e ele já não tá subindo mais? Como é que eu faço pra cagar? 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 Segura o tab! Deixa o tab apertado aí você vai lá no vaso! Cara, que jogo insano, meu irmão! Ai, vai cagar na minha cara, né, Antônio? Filha da puta! Olha isso, mano! Olha o seu parceiro! Olha o seu parceiro que você arruma aí, ó! Ah, limpa aí, caralho! Você já tá aí mesmo, porra! Ah, pera aí! Vou dar uma dedada! Vamos fazer o exame da próxima aqui agora! De graça! Pera aí! Dá aquela balançadinha pra dar uma caída! Calma aí, calma aí, calma aí! Caralho! Limpa com a mão e dá uma cheirada ainda pra conferir! Que show bizarro! Cadê minha pistola? Não, ele não me dá pra acabar não! Se tu reparar, ele usa uma folha! Tem que olhar bem! Rapaz, mas tira essa folha da onde, ó! Acho que eu vou dar uma mijada também! Cara, por que... Safado! Marcamos o território, agora tá de boa! Vamos aqui, ó! Bob, você deixou uma roupa muito boa aqui pra mim, cara! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Como assim eu deixei roupa pra trás, meu irmão? Cara, você deixou uma roupa aqui pra mim que tem... Somando dá 12 espaços! Então, muito obrigado! O que eu deixei? Você deixou uma roupa muito boa aqui no chão! Só isso! Quantos espaços? 12 é o total! A gente precisa de corda? Alguém sabe como é que faz? Corda ou tem que encaixar a corda, pessoal? Acho que a corda tem que achar, velho! Deixa eu dar uma olhada em craft aqui! Não, dá pra fazer! Deixa eu ver! Olha aqui, olha! A corda a gente precisa... 5 sticks e uma faca! Eu tenho a faca! Quer pegar a minha? Nossa! Eu tenho a faca! Eu também tenho, mano! É 5 long sticks! Calma aí, calma aí, então! Calma aí, calma aí! 5 long sticks! Vamos lá! Vamos lá! Vamos tentar achar isso assim! Mano! Se o servidor não caiu... Tá... Deu uma dropada foda aqui pra mim, viu? Tem que pegar 5 long... Ó! Uma long tá aqui! Pega essas steel... Small! E bota pra cá, ó! As small deixa aqui! E deixa a long aí! Qual que você quer? Small? Eu quero deixar... Deixa a long aí! A small deixa aqui, ó! Small você deixa aqui nesse lugar aqui! Calma! Aqui onde eu tô? Aqui! Tá! Só a small! A long deixa aqui! Aí, agora deu! Calma aí! Agora eu vou selecionar a faca e todas elas! Olha isso que doido! Galera! Vai craftar a corda, ó! Craft... Cadê? Cadê a corda? Só apertar do lado direito! Lá embaixo! Show? Aqui! Pronto! Tá craftando! Tá craftando! Olha aí galera! Toion tá craftando a corda! Pronto! A corda já tá pronta! A corda pronta! Tá com você no seu inventário? Tá! A corda tá aqui! Agora pra fazer a shelter... A gente vai precisar... De... Seis small! Aí ó! O Danilo tá falando ali ó! Quando for fazer a shelter não faz ainda não! O que que foi? Coloca ela no mato! Sim! Sim! Eu tô ligado! Beleza! Beleza! Tonhão! Tem um cara atrás de você Tonhão! Ai! Jogou pedra em mim! Jogou pedra em mim! Não para de animação! Matei! 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 Ah! Toma do seu cu! Respeita rapaz! Respeita a minha história mano! Ai! Matar o Tonhão! Meu ovo rapaz! Lógico! Deve ser alguém telando a você e vem aqui porra! Que se foda mano! E foi mesmo! Estamos demorando! Caralho de pedrinha pra fazer porra de negócio! Putzão! Tem essa pedra no seu tobo ou seu arrombado? Respeita a nossa história vagabundo! Putzão! Putzão me deu uma pedrada velho! Eu vi mano! Na live aqui na hora que te deu uma pedrada! Esse vídeo vai ficar muito doido hein mano! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Pronto! Agora você vai clicar com o botão direito em cima desse aí! Qualquer um desses vermelhos que tá aí! E vai ter opção craft e... Deixa eu ver... Craft e... Shelter! Craft e Shelter! Beleza! Pode clicar? Isso! Pode! Ele vai tá fazendo agora! Ele vai fazer o que agora? Ele tá fazendo! Já tá fazendo! Show mano! Pronto aí! Você tem uma Shelter! Agora o que você tem que fazer? O que que tem de opção pra você? Examine um select, um select, um select all! Seleciona todos! Não! Não! Acho que é a casa não! Não tem opção da casa! Não! Tô falando assim! Não tem nenhuma ação aqui na casa! Se você apertar algum botão! Sei lá! Examine! Não! Ah tiozão! O que que a gente vai fazer com essa porra aqui então! Ficar aqui parado! Embaixo dela! Eu tô achando que essa Shelter aí! Quando você morrer! Você vai ter opção de nascer nela! Tá ligado! Será? Acho que é pra isso que ela serve! Acho que é sim! Pra isso você não vai fazer pra você não? Ah! Como é que eu vou fazer porra! Você viu tanto tempo que deu pra gente fazer isso aí? Depois ver um filha da putinha desse e vem cá e quebra! E aí galera! O que a gente faz? É só pra dar respawn? É só pra dar respawn? Só fazer um teste! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá na base? É! Vamos lá!